Olá, todos aqui do Distrito São Domingos e sítios vizinhos, que é Geraldo, Conselheiro Tutelar aqui do Distrito São Domingos. O Conselho Tutelar de São Domingos está sem carro, a gente só está atendendo situações emergenciais, por quê? Estamos dividindo o carro com crais, craias, e eles já têm a sua própria demanda, inclusive é a gente que demanda a eles. Aí fica inviável a gente ir para as minhas coisas, porque a gente não tem veículo e a distância é muito grande. Por vezes contemos com o apoio valioso da guarda, mas não é sempre que a mesma tem a disposição de nos ajudar. A gente está aqui explicando, dando a prestação de conta da população, para que a população tenha conhecimento da situação que a gente, como conselheiros, defensores dos direitos das crianças e dos adolescentes no Distrito, estamos passando aqui dentro da sede do Conselho.